Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite Pra vocês que vão assistir esse vídeo aí logo mais, à noite Tudo tranquilo, tudo na paz Começou mais uma semana aí, com fé em Deus e coragem Estamos aí na mesma atividade ainda Cheguei o ar aqui pra vocês ouvirem melhor o áudio aí Então pessoal, continuo aqui na rampa de acesso aqui, né, pra escalivar A limpeza, terminei a limpeza já Agora estou fazendo só aquele topzinho do acabamento da rampa aqui Pra finalizar aqui essa escada aqui, esse acesso A limpeza, terminei a limpeza já E aí 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 Estamos aí E 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 aí A gente E aí 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 O que é isso?